Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! O cara tá caindo mal pra caralho vindo aqui atrás de nós, véi. Não dá muita estúria. E... Não dá nada, se vai falar ou virou a torre. Ah, virou a NASA. Foi. Sim. Ai. Caiu um na garagem aqui, hein, Tech, na nossa direita. Bora. Deixa eu ver se é na direita aqui. Mi-4 aí. Ah, não. Oooo, calma aí, irmão! Dois, cara. Os dois dentro já? Aham. Na porta, acho. Ó o capa aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bora, bora. Tem umas balas ali, mas foda-se. Ah! Tem nada aí, Tech, sai daí! Sai daí, Tech! Tem nada aí não! Relaxa! Tem coisa de três ali ainda. Pelo amor de Deus, tu quer passar a mão no lute do zelotinho, velho. Tá aberto tudo. Vou olhar esse aqui. Caiu, tô te esperando. Aí tá jogando solo, pô. Ah, eu não tenho culpa de ser bom. Eu dei um spray, tirei a cara e o cara morreu depois, velho. Mi-4 aí, se quiser. Ó o dronezinho. Oi, nenê! Oi, nenê! Desce aqui! Oi, nenê! Cadê você? Fala com a gente! Mostra, mostra... Faz barulho de soco. Mostra pro drone onde é que vocês estão. Ih, destru... Ô, nenê! Destruiu com a mão, velho. Não, já ia... Deve estar na fábrica. Só porque dá pra destruir com a mão, não. Eu ia falar... É, eu também não. Eu ia falar assim, vai com o drone onde você tá, pra gente saber. Ixi. Ixi. É, ele tá dentro desse quadrado aqui da base, mas... Tudo indica que ou é fábrica ou é delega aqui do lado. Não tem outro lugar, tá ligado? Na esquerda delega! Vai puxar nessa parte da direita aqui. Ele não vai dar cara de novo nem fodendo. Eu vou puxar contigo. Já vi que ele gosta de ficar escondidinho. Eu escutei na frente. Oi. Um na esquerda e um na frente, tá? Ah, tá da esquerda primeiro. Ah, da esquerda tá com um de vida, um de vida. Oi, nenê! Ó, cara da direita. Maldade, Tech. Perdão, nenê. Maldade. É, valeu. É nóis. Tem... Mochila 3 aqui pra tu. É. Ó. Vou parar quando cutar tiro. Vai pra cima, né? Aí, ó. Ó. Tem. Eu vou subir em cima da casa já. Eu vou fazer igual. Dentro da verde. Nossa, ele foi. Boa. Morro. Virado, tu morro. Cadê uma nele? Caraca, como é que não vou cagar esse... Pescoço, eu acho. Tô rogando. Bora. É o urso polar. Toma mais uma. Abriu pra você, abriu pra você. Não abriu, não abriu, não abriu. Se você for um pouquinho pra esquerda, você pega. Tô indo. Ih, bracinho. Ah, bracinho. Foi o urso polar, fala comigo. Teu amigo vindo aí? Relaxa, eu não vou te finalizar não, mano. Relaxa. Esse tech... Deu cara não toma. Vou a 1, mano. Voltei pro carro. É lá mesmo. Tudo aberto. É no de bug, hein? Não. Na casa. No muro, parado. Caralho, ele andou na hora, véi. Tomou? Caralho, mas não acerta. Caralho, o cara é bom. Eu tomei do outro. Mas errou todas, né? Não foi de branquinho, não? Não, 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 não. Foi o outro. O kit noco caiu. Tem cara na minha linha também. Eu fiquei parado dentro do carro, tá ligado? Você nocou o do muro? Não, você ficou no... Noquei ninguém. Tá. Aqui dentro, se pá. Bug. O... Dois... Era esses dois que estavam aqui. Foi esse mesmo que te nocou o rabal. Foi, foi ele. Tá ali no meu ping. Boa. Pegar o carro? Já to. O carro já tá pronto pra sair. Que beleza. O outro tava ali também? Não, sai. Ai. Pera aí. Eu vou lá bem no drive, vai embora. Pera aí na árvore. Cuidado. Tá comendo direita. Traz da árvore. Fazer nade lá. Tô mirando direita. Pode fazer esquerda. Morreu. Parou o carro costa. Não para não, tu só tá vindo. Parou a roda. Meu amigo. Parece que tá na amarela, sei lá. Doideira que tá acontecendo aqui no gás, hein? É, eu vou... Pegar o carro pra full do cara aqui. Doideira máxima. Tá, vou usar a última vantagem e até troca. É, eu tô de boa. Dá pra chegar na safe ainda. Ah, era pra você chegar full. Opa, carro, carro esquerdo. Deve ser amigo do cara que te matou. Deve. Tá vindo atrás de nós. Só para aqui na frente. Acho que ele vai na rua. Ah. Pode seguir ele se quiser. Eu dirijo, só troca. Pegar a frente dele na rua. Ah, ah. Tadinho. Eu já dirigi pra segurar. Dirigi ele, bora, bora. Opa, olha quanta smoke ali. Não pode. Caraca, posto. Mano, eu tô com a MV4 na mão. É tudo, tá troca. Tá, tá de boa. Tô na casa do meu ping. Tá aqui no muro. Ele tá entre a garagem e o coiso. Tá. Troca a capa dele não. Não, não, não. Ah, foi ele que você pegou. Aham. Ah, não foi. Ah, eu atirei no pé dele. Não, não foi. Mas do mal não tem visão. Na direita. E em cima da casa. Ah, eu errei o tiro, velho. Pega. Nice. Entrou naquela casa ali, o outro. Casa vermelha. Tomou HS. São dois. Os dois no quartinho. Sim. Correu pra esquerda. Outro correu pra esquerda também. Banheiro que vai. Ai, acho que close no Harry. Na minha frente. Boa. Tô avançando. Outro, não sei. Tá no muro. Aqui no meu ping. Nossa, muito bom. Tô a cada um. Tá legal. Sendo com aonde? Da vida e me finalizou. Boa, boa, boa. Pelo amor de Deus. Oh, oh, oh. Respeita a minha história aí, odeio em Deus. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ele abriu o vinho aqui? Não. Ah. Pelo amor de Deus. Quatro vivo. É um time na esquerda. Uma dupla no bug. Se da esquerda eu não manjo não. Toma um tiro. Tem o discurso em... É deles. Da casa. Lá no galpão. Dei uma num. Morou do meu ping. Vou pro drop aqui. Ai, meu Deus. É a linda. Vou terminar com chave de ouro. Vai vim de bandeja. Eu tô 40 a 70 a bala, velho. Um só no bug. E o outro. Eles não vieram à esquerda aqui? Não, não. Subiu o modo 2. Já tem um time em costa ainda. Não, no skip. Aham. Da cara nós dá-lhe uma nele. Esquerda. Caralho, ele abriu mas ele fechou na hora. Tem um pequeno. É? Boa. Quero tem? Meu ping tank. Traz na negativa. Ai, eu tô procurando ele. Toma no peito. Boa. Bombada. Parece até que é um squad. Vai atravessando. É, eles não brigam em si. Mas não com um de cada. Sem smoke. Nice. Quer outra papai? Quer outra? Tá. Na minha frente eu vou desnipar Red Dot. Só pode agar aí? Só pode agar aí? Só pode agar aí? Ah, vou desnipar Red Dot. Ah, tá bom. Então eu vou também. Ai. Ou não. Esse aqui. Boa. Ué, você deu uma regra. Eu não vou descumprir, tá ligado? Boa, 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 boa. Ah, ele veio rushando muito rápido. Eu não tive tempo. Se eu errar, você tira ou morrer. Eu errei. Matou quantos? Treze. Quinze. Nice. Vinte e oito. God. Deixa o like aí, rapaziada do YouTube. Já é nosso mapa. Hihi.